Olá, olá! Tudo beleza? Aqui quem vos fala é o professor Pietro. E hoje, em mais uma de nossas aulas do curso de Solígito de Básico, falaremos sobre laços e estruturas de repetição. Bora lá, então? Antes de mais nada, eu preciso pedir aquele velho pedido de você deixar aqui o seu like, clicar no botão de se inscrever e também ativar o sininho, deixe o sininho branco para você receber as notificações de próximas aulas que eu estiver publicando aqui no meu canal, beleza? Muito bacana! Então, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula de hoje, recapitulando o que vimos na aula anterior. Então, conceitualmente, vimos qual é a motivação para se trabalhar com laços, com estruturas de repetição. Vimos lá o comando while, o do while e o for, beleza? Na aula de hoje, falaremos, então, de laços na prática. Vamos colocar, finalmente, a mão na massa e nada melhor do que começar fazendo logo um exercício. Olha só, eu quero que a gente desenvolva um smart contract que seja estritamente matemático, ou seja, ele só vai fazer operações matemáticas, tá? E esse smart contract vai calcular o resultado do fatorial de um número n. Para quem não conhece o que é o fatorial de um número n, é o seguinte, a gente escreve matematicamente n fatorial dessa forma aqui. n fatorial é igual ao próprio n vezes ao n menos 1 multiplicado pelo n menos 2 e assim por diante, até que a gente multiplica esse número por 3, por 2 e por 1, claro, considerando que eu tiver um n maior do que 3 aqui, por exemplo. Olha só, na prática, como que ficaria, por exemplo, o 5 fatorial? O 5 fatorial é igual ao 5, que é ele próprio, vezes 5 menos 1, que é o 4, vezes 5 menos 2, que é o 3, e aí a gente já praticamente teria chegado aqui, né? Vezes 2, vezes 1. Ou seja, o fatorial de um número é ele mesmo multiplicado por todos os seus antecessores inteiros naturais maiores do que zero. Se eu tivesse, se eu quisesse, por exemplo, aqui, o 3 fatorial, vai? Ele seria igual aqui a 3 vezes 2, vezes 1, ok? Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Show de bola? Isso é o fatorial. Vamos lá, então, para o nosso remix. Aqui no remix, a gente vai criar um novo contratinho, que eu vou chamar esse cara aqui de fatorial.sol. Beleza? Vou colocar aqui o enunciado. Lembra o dado SPDX License Identifier? Está reclamando aqui? Vamos ver o que ele está reclamando. Não está reclamando de nada. Deixa eu ativar o Auto Compile. Ah, tá, ele está reclamando da versão. Então, vou colocar aqui Pragma Solidity Solidity. Aí, eu vou colocar versões acima e 0.8.0. Beleza? E aí, eu posso começar a escrever o meu contrato. O meu contrato fatorial é um contrato estritamente matemático. Então, ele vai ter apenas uma função. Lembra que esse é um exercício de laços, de estrutura de repetição. Você vai entender como usar laços aqui para calcular o fatorial de um número. Vou criar uma função aqui que eu vou chamar de FAT ou FAT. E aí, o tipo de dados que ela vai receber é um inteiro sem sinal. E eu vou chamar esse cara aqui de underline N aqui. Essa função vai ser pública para a gente poder invocar ela de fora do contrato. Deixa eu já abrir e fechar as chaves aqui. Ela vai ser pura. Por quê? Porque ela não vai ler nada do estado do contrato. Também não vai retornar nenhum estado, alteração de estado do contrato. Quer dizer, esse contrato nem estado ele tem. Ele só tem uma função. Então, ela é pura. Ela só faz operação matemática. E ele vai retornar aqui o cálculo, que vai ser um dado do tipo inteiro sem sinal. Beleza. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu só fazer um rascunho com você rapidamente. A gente vai querer aqui brincar da seguinte forma. A gente vai pegar o número N e vai tentar colocar isso aqui dentro de uma estrutura de repetição para que eu pegue o próprio N e multiplique pelo seu antecessor e pelo seu antecessor até que a gente multiplique ele por 1. Lembre-se que, na multiplicação, um número multiplicado por 1 é ele próprio. Ou seja, quando eu vou realizar o cálculo do produtório de alguma série numérica, esse produtório deve ser inicializado com 1. Se eu inicializar com 0, eu vou multiplicar por 0 e toda a multiplicação por 0 é o próprio 0. Eu vou estragar a minha conta. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui a minha tela. Vou mudar a minha câmera aqui para cima rapidinho. E bora lá brincar. O que eu quero fazer aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouco o meu bacana aqui, o meu gente boa. Ops. Não quero... Desculpa aqui, meus amigos. Não quero sumir com todo o... o nosso navegador de arquivos. Beleza. Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu vou criar uma variável inteira que vai ser uma variável... variável i. É uma variável de controle. a variável que vai fazer com que a gente possa ter um laço que repita por várias vezes. E aqui eu vou criar mais um dado inteiro sem sinal que vai ser o f. Esse f aqui vai guardar o produtório de todos os números para a gente ter o cálculo do resultado, de fato, desse fatorial. E aí eu vou criar uma estrutura de repetição do tipo for aqui. Esse for vai começar com o i valendo em 1, valendo 1 aqui. O i, enquanto esse i for menor, menor ou igual ao número que eu estou tentando descobrir o fatorial. Eu vou fazer i mais e mais aqui. Se você é uma pessoa que já entende de computação, que já tem experiência com programação, talvez você entenda isso aqui de forma bem simples. ao contrário, se você é uma pessoa que é, por exemplo, da área da saúde ou do direito, ou enfim, não é da computação, tenha paciência, vamos com calma aqui, tenta prestar atenção, tim-tim por tim-tim, porque na prática pode ser mais difícil do que você imagina. E para aliviar um pouco a sua vida, talvez na sua vida desenvolvedor ou desenvolvedora de smart contracts, você nem precise usar laços aqui. Mas olha só, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar todos os números antecessores ao número do qual eu quero descobrir o fatorial. Lembre-se aqui de como eu calculo o fatorial. Lembre-se aqui. Eu quero pegar o número 5, multiplicar pelo antecessor e tal, até 1. Ou seja, eu vou criar uma variável i ali no caso, uma variável i, que ela vai começar valendo 1, depois 2, depois 3, depois 4, até ela valer 5. É isso que eu estou fazendo aí. Eu estou fazendo um i. O i começa valendo 1, depois vai valer 2, 3, 4. Imagine que o n é igual a 5. Então, o i vai valer 1, 2, 3, 4. Quando o i valer 5, depois disso a gente vai encerrar o laço. É isso que eu estou fazendo, incrementando o i de 1 em 1 unidade. A gente vai fazer um teste de mesa que vai ficar mais fácil para você entender. Vamos com calma aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse f, esse f, e vou fazer o f ser multiplicado por ele mesmo e também pelo i. Ou seja, quando eu faço essa expressão aqui dentro de um laço, essa expressão dentro desse laço, na verdade, eu estou generalizando, estou fazendo esse cálculo aqui de cima. Eu estou basicamente, estou executando essa fórmula aqui. Estou executando essa fórmula. Se o i for igual a 5, eu vou ter exatamente essa conta sendo feita. Se o i for igual a 3, eu vou ter essa conta sendo feita. A gente vai fazer o teste ali já já. Vamos lá, então. Olha só. Então, o f está recebendo o produto, ele está calculando o produtório dos números que vão de 1 até n. De 1, i igual a 1 até n, pulando de 1 em 1 unidade. Então, eu vou dar um return aqui no tal do f, porque ele vai ser o cálculo do meu produtório. Antes de fazer o teste de mesa, eu vou testar aqui, direto no meu remix. Então, vou publicar aqui o meu contrato fatorial. Fiz o deploy dele. Então, por exemplo, se eu for querer calcular o fatorial de 3, está lá. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá o próprio 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. Ou seja, esse cálculo aqui, meus amigos, esse cálculo aqui daria 6. Quanto que dá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Dá 120. 5 vezes 4, 5 vezes 4, quanto que dá? Dá 20. 20 vezes 3, quanto que dá? 60. 60 vezes 2, quanto que dá? 120. 120 vezes 1, o próprio 120. Então, 5 fatorial tem que dar 120. Vamos testar aqui. 5 fatorial. Invoquei 120. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um teste de mesa aqui agora, só para ficar mais claro para ti. Eu vou fechar esse cara aqui para ter mais espaço. E aí, a gente vai fazer o teste de mesa aqui no cantinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, imagina o seguinte aqui. Eu tenho... Quero calcular o fatorial de 5, por exemplo. Então, imagine que n é igual a 5. Lembra quando eu invoquei aqui agora há pouco? Invoquei o fatorial função fat, coloquei 5 como parâmetro e ele devolveu 120. Ou seja, vamos executar passo a passo aqui como se a gente fosse a máquina para ver o que vai dar. O f vale 1 e o i vai começar valendo 1. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, eu vou ter o underline n na minha memória, eu vou ter o i na minha memória e eu vou ter o f na minha memória. Imagina que isso aqui, gente, é a memória. Memória. Beleza? Aí, o que vai acontecer aqui? O n está valendo... Deixa eu mudar de cor. O n está valendo 5. O i está valendo nada, por enquanto. O f está valendo... Vou mudar de cor também. O f está valendo 1. Aqui, f valendo 1. O i está valendo nada, por enquanto. Quando a gente chega nessa linha de código 15 aqui, o i passa a valer 1. Por quê? Porque aqui eu tenho i igual a 1. Beleza? Então, o i passa a valer 1. Vamos lá. O i passa a valer 1. Show de bola. O que eu vou ter aqui, então? Deixa eu mudar de cor aqui, na verdade. Vou fazer o i valendo 1 roxinho. Beleza. Então, i é igual a 1. 1, que é o valor de i, é menor ou igual a 5, que é o valor de underline n. Vou chamar só de n, né, gente? 1 é menor do que 5. Condição do laço satisfeita. Eu vou fazer o quê aqui? Eu vou executar o bloco de comandos desse laço. Por quê? Porque a condição foi satisfeita. Se a condição é satisfeita, eu posso executar o bloco de comandos aqui da linha 16. E na linha 16, eu faço o quê? Eu faço f, que vale 1, ser multiplicado por i, que vale 1 também. Aqui, nesse caso, eu tenho 1 vezes 1 é igual a 1. Beleza. Nesse momento, o f recebe o resultado da expressão aqui. O f passa a valer 1 em memória. Ele já valia 1, está tudo bem. Tudo bem. Cheguei ao fim do laço, o que o laço faz? O laço for vai executar a operação de atualização. Ele vai incrementar em uma unidade o i. O que significa i++, meus amigos? i++ é a mesma coisa que i recebe o i mais 1. Se o i vale 1, i vale 1, mais esse 1 aqui, o i passa a valer 2. Então, i++, nesse caso aqui, vai incrementar o valor de i em uma unidade. Beleza? É isso que significa isso aqui. Caso você não seja uma pessoa do TI, quando você entender que tem aqui um i++ da vida, um j++, ou qualquer variável, mais+, com o operador mais+, você está incrementando aquela variável na memória em uma unidade. Se o i valia 1, uma unidade a mais passa a valer 2 em memória. Então, esse é o estado atual da nossa memória. O n vale 5, o i vale 2, e o f vale 1. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu tenho que, depois de ter feito esse incremento aqui, o meu laço vai fazer o quê? Ele vai verificar a condição de novo. Ele vai verificar a condição de novo. Por quê? Porque essa condição, sendo verdadeira, eu executo o bloco de comandos. Essa condição, sendo falsa, eu ignoro o bloco de comandos e continuo a minha execução depois da linha de código que encerra o laço aqui. Então, nesse caso, eu tenho que verificar de novo a condição. A condição é a seguinte. O i, em memória, vale 2. E o n? O n vale 5. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Condição satisfeita. Ok? Condição satisfeita. Vou executar de novo o bloco de comandos. Agora, o bloco de comandos é o seguinte. O f vale 1, o i vale 2. Isso aqui dá 2. 2 é jogado para dentro de f. 2 é jogado para dentro de f. Por quê? Porque aqui, deu resultado igual a 2. f vai valer 2 em memória. Então, f passa a valer 2 em memória. Beleza. Beleza. Vou chegar no fim do bloco de comandos. Quando eu chego no fim do bloco de comandos, ele executa a expressão de atualização. Nesse caso, i++. O i é incrementado em uma unidade em memória. Se o i valia 2, ele passa a valer 3 em memória. E aí, eu te pergunto. 3, que é o valor de i, é menor ou igual a... Ops. Menor ou igual aqui, né? A 5, que é o valor de n? Sim, 3 é menor ou igual a 5. Ou seja, de novo, o nosso laço está satisfeito. Sua condição está satisfeita. Vou executar f, recebe f multiplicado por i. O f está valendo 2. Multiplicado por i, que vale 3, isso aqui passa a valer quanto? 1, 1, 1, 1, 6. 6 para dentro de f. Então, f deixa de valer 2 em memória, passa a valer 6. Beleza. Cheguei no fim do laço de novo. Executei essa linha, vou para a próxima linha. A próxima linha é o fim do laço. Quando eu chego no fim do laço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar a expressão de atualização, que, nesse caso, é i mais mais. i mais mais faz com que i, em memória, seja incrementado em uma unidade. Deixa de valer 3, passa a valer 4 em memória. Beleza. Aí eu te pergunto. A condição aqui é, i que é igual a 4, é menor ou igual a n, que é igual a 5? Sim, condição satisfeita mais uma vez. Condição satisfeita mais uma vez. Vou executar mais uma vez o bloco de comando da linha 16, que vai fazer o quê agora? Vai pegar o f, que vale 6, vai multiplicar pelo i, que vale 4. E aqui nós teremos o quê? O resultado, ops, 24 aqui. 24 para dentro de f. Então, f, em memória, passa a valer 24. Vou escrever, vou apagar isso aqui. Então, valia 6, passa a valer 24 em memória. Só para ficar mais limpa a nossa tela aqui. Beleza, beleza. Cheguei no fim do laço. Quando eu chego no fim do laço, eu tenho que incrementar a nossa variável de controle. Eu tenho que fazer a atualização nesse caso. i que valia 4 vai ser incrementado em uma unidade. Ou seja, em memória, o i passa a valer 5. Está bom? 5 é menor ou igual a 5? Sim, é igual, menor ou igual. Está satisfeita a condição ainda. Ou seja, 5 para i ainda satisfaz a condição. Então, eu vou executar de novo o bloco de comandos. Nesse caso, o f que vale 24, ele tem que ser multiplicado pelo i que vale 5. Isso aqui dá o quê? 120. 120 para dentro de f. Então, em memória, o f passa a valer 120. E aí, a gente chega de novo no fim do laço. Cheguei no fim do laço. O que a máquina faz? Incrementa. O i que valia 5 passa a valer 6. Nesse caso, 6, que é o valor de i, é menor ou igual a 5, que é o valor de n? Não. Não é mais. Condição foi quebrada. Condição foi quebrada. O laço para de executar. O laço ignora o bloco de comandos e executa a linha de código que vem imediatamente após o bloco de comandos do laço. Se a nossa condição foi quebrada, eu vou executar a próxima linha, que no caso aqui é retorne o f. Ou seja, a nossa função vai retornar o f. Quanto o f está valendo? Está valendo 120. 120. Beleza? Ou seja, para 1 fatorial de 5, o resultado é 120. Você entendeu o que aconteceu aqui? Então, para você que não é da computação, para você que era da computação, talvez tenha sido maçante essa aula, mas para você que não é da computação, valeu a pena você tentar entender isso aqui. E como que eu poderia agora modificar essa função aqui para que ela fosse feita com um laço diferente, com um laço while? Então, vamos lá. Vou copiar essa função aqui. Eu vou chamar ela de fatorial fatw, que vai ser um fatorial com while. A assinatura da função continua a mesma, ou seja, a função pública é pura e ela retorna o número inteiro. Ela recebe como entrada também esse n. Tudo bem. Vou também ter que utilizar uma variável i do mesmo jeito. Vou ter que utilizar uma variável f do mesmo jeito. A mudança está praticamente aqui. Então, vou deixar comentado esse cara aqui. Vou comentar ele. Daqui a pouco a gente apaga ele. Vou apagar ele já logo. Eu posso tomar com base aquele cara lá de cima. Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho que garantir que meu i comece em 1, porque lá em cima o i começava em 1. Ou seja, o meu laço while vai ser muito parecido com o for. O i vai começar em 1 também. E aí, o meu while só tem o quê dentro dos parênteses? Uma condição. Qual é a condição que eu tenho que ter? Enquanto o i for menor ou igual ao underline n lá. Enquanto isso for verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar a mesma expressão aqui de multiplicação. A mesmíssima expressão de multiplicação. Só que falta uma coisa. Falta, no fim do laço, eu atualizar o valor de i. Senão, eu entro em um loop infinito. Se eu esquecer de colocar esse i++ aqui, eu entro em um loop infinito. Então, olha só. Tudo que eu tinha no for, eu pude fazer da mesma forma com o while. Lá em cima, o i era igual a 1. Aqui embaixo, o i é igual a 1 também. Lá em cima, enquanto i menor ou igual a n. Aqui, enquanto i menor ou igual a n. Do mesmo jeito. E no fim do laço, eu tenho i++. No fim do laço, eu tenho i++. Ou seja, eu simplesmente reescrevi a função fat na minha função fatw. Só que ao invés de usar um for, eu usei um while. Vamos testar isso aqui? Vamos testar, então. Deixa eu abrir aqui a brincadeira. Compilei. E vou fazer um novo deploy aqui. Deploy. Puf. Está lá. Está feito o deploy. Agora, se eu tentar fazer o cálculo que eu já fazia antes, com o fat normal, era 120. No fatw, eu tenho que ter o mesmo 120. Está lá. Ou seja, tanto o fat quanto o fatw fazem a mesma coisa, só que em um lado eu uso o for, no outro eu uso o while. Beleza? A gente pode ver, inclusive, aqui algumas diferenças, ou talvez nem tenha diferença, mas a gente pode comparar a execução das duas funções no console aqui. Aqui eu chamei o fat, olha só. E aqui embaixo eu chamei o fatw. Vamos no fat. O fat, quanto ele gastou de gas? Ele gastaria de gas 2817. Beleza? Com o fatw, quanto eu gastei aqui? 2795. Então, eu gastei um pouquinho menos de gas com o while. Qual é o problema de usar o while? O while é um pouco mais perigoso. Porque se eu não colocar aqui uma condição muito bem pensada, ou se eu esquecer, por exemplo, de colocar o i++ aqui, vamos ver o que acontece? Apaguei o i++ aqui. Apaguei a instrução de atualização da minha variável de controle. O que vai acontecer? Como o i++ não vai ser executado, o i aqui dentro vai sempre valer 1. Então, vou estar sempre multiplicando. f, que vale 1, por i igual a 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. O i nunca vai aumentar de valor. E essa condição aqui nunca vai ser quebrada. Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece. O que a máquina virtual Ethereum faz nesse caso? Então, o meu FATW está com problema. Ele não está incrementando o valor de i. Se eu tentar calcular o fatorial de 5 aqui. Olha ali, olha ali, olha ali. Reclamou. A transação simplesmente esgotou todo o gás. Todo o gás. O que aconteceu ali? Eu tive um erro. Acabou o gás. Isso é um problema. Porque na máquina virtual Ethereum, se eu tivesse, enquanto usuário tradicional, se eu tivesse realmente pago o gás, pago o Ether para fazer essa transação, essa transação teria consumido o Ether que eu mandei e eu não seria reembolsado. E a transação ainda seria revertida porque deu erro na máquina virtual Ethereum. Então, laços são muito perigosos. É importante que a gente tenha noção disso. Beleza? Muito bem, gente. Essa foi a aula sobre laços. Então, a gente viu aqui o que são laços. Falamos do for, falamos do while. Beleza? E é isso aí. Na próxima aula, falaremos de estruturas de dados lineares. Os arrays e os mappings. Maravilha, maravilha. Então, a gente vai sair agora dessas variáveis simples que só armazenam um valor por vez e a gente vai para estruturas de dados um pouco mais complexas. Beleza? Então, mais uma vez, eu faço aquele apelo. Se você tiver pergunta, deixe nos comentários sugestões, dicas, críticas, ok? E leia sempre a descrição do vídeo para informações sobre exercícios, sobre os slides, sobre possíveis erratas e, quem sabe, sobre possivelmente o seu certificado. Maravilha, então. Se você chegou até aqui, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal ativando o sininho e eu te vejo, portanto, na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.